Olá, gurias e gurias! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar sobre um tema que vocês têm me pedido muito, que é morar sozinha. Então, como tudo que vocês me pedem é uma ordem, eu vim aqui pra conversar um pouquinho sobre os prós e contras de morar sozinha. Vocês sabem que eu não moro sozinha sozinha, eu moro com o João. Só que eu vou fazer o vídeo no sentido de morar sozinha, de ter saído da casa dos pais, independente de eu estar morando com o meu namorado. Faz um mês e pouco, quase dois meses que eu tô morando sozinha, e tá sendo uma experiência incrível. E eu vim falar aqui pra vocês quais são os prós e as contras. Vou tentar ser bem rápida, porque senão eu falo, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu adoro falar, assim, um pouquinho demais da conta. Então vamos começar. Eu vou começar pelos contras, porque eu acho que é o que mais pesa na hora de todo mundo decidir se vai morar sozinho ou não. Primeiro contra, são as contas. É básico. Conta, tem. Muita conta. Tem, por exemplo, aqui no meu caso, tem conta de aluguel, de telefone, de luz, de mercado, e por aí vai. Conta é algo de que não tem como fugir se tu vai morar sozinho. Por isso que, quando tu for decidir morar sozinho, tem que pensar se tu vai ter condições de pagar todas essas contas e ainda ter dinheiro pra poder viver e fazer as coisas que tu gosta de fazer. Limpar a casa é um contra. Porque é chato. Eu não tenho faxineira, nem duas, nem três, muito menos uma vez por semana. Aqui em casa somos eu e o João e a gente quem faz as coisas. Limpar a casa é chato. Tudo bem que é a tua casa e quando fica tudo limpinho, tu fica muito feliz. Mas é chato, às vezes dá preguiça, às vezes tu não tá afim. Fazer mercado, gente. Fazer mercado era uma coisa muito boa quando a gente ia com os pais. Porque a gente só botava tudo dentro do carrinho, não tava nem aí. Ai, pai, leva. Eu quero tudo. Mais caro eu quero. Eu nunca fui assim, mas eu sei que tem situações que isso acontece. Mas, enfim, era muito fácil porque tu não sentia o dinheiro indo embora. Fazer mercado é legal porque tu compra as coisas que tu quer. Mas é chato porque tu tem que pagar, porque é tudo muito caro. E, às vezes, tu esquece de fazer mercado porque tu tá acostumado com a comida simplesmente aparecendo magicamente no armário porque tua mãe colocou lá. Mas, quando tu mora sozinho, tu precisa fazer o teu mercado. Tu precisa saber o que comprar, o que precisa pra comer, pra limpar, pra lavar roupa. Lavar roupa, gente. As roupas não aparecem mais lavadas, sequinhas, passadas, cheirosas e arrumadas dentro do armário. Não, não. Elas ficam onde tu deixou jogado. E, aí, quando tu junta e tu bota no cesto de lavar roupa, elas continuam no cesto de lavar a roupa até que tu decida colocar essas roupas dentro da máquina. E, aí, depois que tu coloca dentro da máquina, tu tem que estender no varal. E, aí, depois que tu tem que recolher. E, aí, passar. E, aí, guardar. E eu não sei como que as mães conseguem fazer o milagre das roupas secarem, mesmo no tempo ruim. Então, assim, é triste. Quando tu mora sozinho, tu tem que fazer tudo sozinho. Tem que aprender coisas que tu nem imagina. Tu descobre coisas que tu nunca tinha pensado. Tem que fazer tudo sozinho. Quebrou, tu tem que arrumar. Claro, tu pode chamar alguém pra consertar. Ou pode dar um grito pro teu pai vir aqui pendurar um negócio pra ti na parede. Mas, em princípio, tu sai da tua casa pra ser independente. Então, não faz sentido que tu saia de casa pra ficar chamando os teus pais. Então, tu acaba tendo que te virar sozinho, de verdade. E fazer tudo sozinho, gente, nem sempre é legal. Vai que entra um bichinho na tua casa. E tu não tem coragem de matar o bichinho, porque é um bichinho feio, é um bichinho marrom, meio preto, que vem do lixo. E tu não quer matar. Porque tu não tem coragem, porque tem nojo, tem medo. Mas, tu tá sozinha. Aí, o que que tu faz? Tu vai ter que aprender a matar barata. Tu vai ter que aprender a matar insetos estranhos que podem entrar dentro da tua casa. E se tu não gosta muito de insetos, isso é um contra bem grande. Ficar sozinho, gente. Eu não fico muito sozinha porque eu tenho o João, mas... Tem gente que quer muito morar sozinho, mas tem esse contra de que a pessoa não se sente bem sozinha. Então, por isso, às vezes vale a pena fazer a experiência de morar com um amigo, com uma amiga, ou com vários amigos, ou com um namorado, com uma namorada. Citei aqui alguns contras. E agora vamos para os prós. A parte boa de morar sozinho, que eu acho que é o que todo mundo também quer saber, talvez mais do que os contras, né? Eu acho. Tua casa, tudo do teu jeito. Se tu quiser pendurar a televisão no teto, tu pendura a televisão no teto, tu faz o que tu quiser, porque a casa é tua e é tudo do teu jeito. É tu quem escolhe. Tu pode fazer as coisas quando tu tiver vontade. Ah, e hoje eu acordei sem vontade de lavar louça. Então não lava louça. Ah, e hoje eu não quero arrumar o banheiro. Não arruma o banheiro. Sabe, poder fazer as coisas quando tu quiseres, quando tu tiver vontade, é maravilhoso. Tu pode chamar os teus amigos a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Tu pode deixar... Teus amigos podem ficar na tua casa até de madrugada, fazer barulho, sem incomodar os vizinhos. É claro, isso é muito importante. Isso é muito importante. Fica a dica pra não tomar multa no condomínio. Mas tu pode chamar os amigos e aí, sabe, a casa é tua, não tem problema, não tem problema de acordar teus pais que tem que acordar cedo no dia seguinte. A casa é tua e tu pode chamar teus amigos, pode fazer festa, pode fazer bagunça, porque é teu, é tua casa. E tudo isso é uma consequência de tu ter liberdade e não ter cobrança. Tu é livre pra fazer o que tu quiser dentro da tua casa e não tem ninguém te cobrando quanto é isso. Então é muito bom. E aí vem outro pró já. São várias coisas juntas. A liberdade, o não ter cobrança, vem junto a responsabilidade. E tu tem liberdade pra fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser, poder chamar os amigos, poder fazer tudo do jeito que tu quiser. Isso acaba te tornando mais responsável. Pelo menos comigo tá sendo assim. Porque tu descobre que é muito bom poder fazer as coisas só quando tu quiser. Só que tu sabe como é importante fazer. Porque é a tua casa. E aí como é tudo teu, que é tudo tu que botou ali dentro, tudo tu que, né, paga. Tu te sente responsável por aquilo ali e tu quer manter aquilo ali bonito, tu quer manter aquilo ali organizado. Tu não quer que os teus amigos venham na tua casa pra quebrar a tua casa. Eu acho que o maior pró de morar sozinho é o aprendizado e a responsabilidade. Porque tu aprende muita coisa. Tu entende como uma casa funciona, tu entende como é cuidar de uma casa, como é administrar uma casa. Tu vira um adulto, vira gente grande e tu aprende as responsabilidades de um adulto. Tu passa a entender porque que um adulto às vezes é bem louquinho da cabeça. Porque tem muita responsabilidade, gente. Cuidar de uma casa não é só peste de diversão, como eu falei aqui. É a tua casa. É onde tu vive, é o lugar pra onde tu volta depois de um dia de trabalho cansativo. Depois de um dia ruim, num dia bom, em momentos especiais. E eu tô amando morar com o João, eu já falei isso pra vocês milhões de vezes. Porque a gente se dá super bem, a gente consegue se organizar. A gente tem preguiça junto de limpar a casa. Então é super legal, é válido. É uma experiência maravilhosa e eu me sinto gente grande de verdade agora. E eu tô muito feliz. Não tomem essa decisão de forma precipitada. Só porque a relação com os teus pais pode não ser muito fácil. Ou só porque tu acha que é oba-oba, só oba-oba morar sozinho. Pensa bem, pensa no que eu te falei aqui. Porque tem os prós e tem os contras. E o contra que realmente mais pesa de verdade é a questão do dinheiro. É a questão de pagar as contas. Então não toma a decisão de te mudar se tu sabe que tu vai viver apertado. Porque é muito ruim. Não sai de um conforto que tu tem na casa dos teus pais, onde eles te dão o que tu precisa. Pra ir pra uma situação difícil, onde tu não vai conseguir te sustentar, onde tu não vai conseguir viver bem. Comece ajudando os teus pais em casa, de repente. Divide alguns gastos com eles. Eu acho que isso é uma boa forma de tu entender como que é tirar o dinheiro do teu bolso. Pra pagar aquilo que tu precisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham, assim, entendido os meus conselhos. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquei mais séria porque, né, é um assunto mais sério. E aí eu, né, eu fico mais séria. Porque é um assunto mais sério. Eu adoro quando eu me perco no que eu tenho que falar. Eu esqueço o que eu tô falando. E aí eu fico olhando no negócio da câmera ali e fico mexendo esse cabelo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais. Pra gente ficar sempre, assim, bem pertinho, todos os dias, bem juntinhos. Pra vocês ouvirem o meu bom dia, Snap. Todo mundo fala do meu Snap. Mas é Snap, tá? É Snapchat. Tá, vou parar de baboseira. Vou parar de besteira, tá? E tá. Então tá bom. Gente, por que eu sempre esqueço o que eu tenho que dizer? Tá, tá? Ah, tá. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.